Máfia de Pirueiros pode ter matado dois. Mas um ônibus é incendiado em São Paulo. Pirueiros impedem ônibus de circular. Quando assumi a Secretaria de Transportes da Mar, enfrentei a máfia do transporte. Criei o bilhete único, coloquei ordem na casa. Quando fui secretário do Haddad, fizemos uma nova transformação. O bilhete único virou mensal, criamos mais faixa de ônibus e muitas ciclovias. E São Paulo se tornou um exemplo mundial de mobilidade. Você pode não conhecer ainda o Gilmar Tato, mas você certamente se beneficiou dos avanços em mobilidade urbana e que são obra do Gilmar. O governo do PT sempre pensou no amanhã. Agora, São Paulo parou no tempo. Eles tiraram ônibus das ruas, diminuíram a integração do bilhete único e aumentaram o valor da passagem. São Paulo não merece esse abandono. Quero ser prefeito para trazer de volta o que eles tiraram dos paulistanos. Vamos fazer o transporte avançar de novo. São Paulo será de toda a sua gente. É PRAZI!